Chegamos perto! Vira! 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 Nossa inserido. Olha! Comprei, vira! Vira! Vira. Vira! 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 Tá muito pra frente! Eu tô! Acalma ela! Acalma ela! Tem alguém feliz aqui hoje? Tem? Pega encasado! Tem alegria rapateada! Acabou de dormir já? Mano, eu quero beber Caralho, não tem nada bebido Acabou tudo, que isso, caralho Agradecer a todos vocês Acompanhando todo mundo